Sabe mãe, foi muito lindo o dia em que eu nasci Você me abraçou com um gesto tão feliz Que até hoje ficou um sentimento puro da parte de Jesus Mãe, foi lindo quando Deus lhe permitiu dar à luz Sabe mãe, é tão gostoso hoje ao lembrar Quando meu aniversário está pra chegar Eu agradeço a Deus Obrigada pelo impulso e coragem que você tem Mãe, neste momento com carinho e dois parabéns Receba um abraço meu Mulher virtuosa que Deus escolheu Pra ser a minha mãe Junto com os meus posso cantar Ao lembrar do rosto teu Mesmo cansado mas cheio de amor Suas mãos me acariciavam E quando vinha a dor Orava por mim Mãe, neste momento com você tem Mãe, neste momento com você tem Mãe, neste momento com você tem